E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida. O que você pode estar fazendo no seu dia a dia pra melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, realmente ser uma pessoa com mais autonomia física, mental e assim por diante. Em alguns vídeos atrás, de forma bem recente, eu comentei sobre a solução Sinatra, o que ela é, como ela funciona Quem criou, que na verdade foi o Dr. Stephen Sinatra, um cardiologista altamente renomado, fodástico, no mundo médico, um americano. E ele desenvolveu essa solução, essa fórmula com esses nutrientes essenciais pro nosso organismo. Alguns sim, alguns não, mas que tem inúmeros benefícios pra saúde cardíaca e principalmente pra parte metabólica do sistema cardiovascular. E que dia a dia, realmente vai melhorando a eficiência dele e trazendo vários benefícios. E com esses nutrientes, ele retirou da fila de transplante de coração e de vários outros problemas de saúde gravíssimos. E milhares e milhares de pessoas que aceitaram, que se deram benefícios da dúvida, em suplementar esses nutrientes pra realmente ter tais benefícios. E como eu falei, além da L-carnitina, tem outros três nutrientes que fazem parte dessa solução de Sinatra. E os outros três, a solução completa na verdade é composta por magnésio, coenzima Q10, L-carnitina e D-ribose, completa no quarto. Então são quatro nutrientes que juntos, de forma sinérgica, vão um complementar o outro, um vai completar o outro nos seus benefícios. E que vai trazer inúmeros e inúmeros benefícios no dia a dia da pessoa que usar, da forma adequada, de forma inteligente e da melhor maneira possível. Enfim, e vai ter vídeos também sobre cada um desses outros nutrientes de forma específica. Mas no vídeo de hoje eu estarei comentando de forma específica sobre a L-carnitina, sobre esse nutriente. E como o próprio nome diz, né, carnitina. Ou seja, é um nutriente que vem da carne. É um nutriente específico da carne. Enfim, é na verdade um aminoácido que nosso próprio corpo consegue fabricar em pequenas quantidades. Mas geralmente com o passar da idade, essa síntese nessa produção do nosso corpo de forma natural vai diminuindo cada vez mais. E pelo contrário, a necessidade vai aumentando cada vez mais. E para sintetizar, para produzir a L-carnitina no nosso organismo, além do aminoácido metionina e lisina, é necessário a vitamina B3, a vitamina B6, a vitamina C e o ferro. Então, sem esses nutrientes, sem a ação sinérgica de cada um deles, não vai ter a síntese e a produção de L-carnitina. Ou se tiver, vai ser uma produção bem abaixo do que poderia ser caso cada um desses nutrientes estivesse nas doses ideais. Então, né, para você ver como o nosso corpo é tudo interligado, que cada nutriente vai agir em sinergia com outro nutriente para fazer suas inúmeras reações. E no caso desses nutrientes específicos, uma das reações de ação sinérgica entre eles é a síntese, a produção de L-carnitina, que como veremos, oferece vários benefícios para a nossa saúde. Outro benefício fundamental da L-carnitina é que ela é como um transportador das células de gordura no nosso corpo. Ela tem a sua ação, o seu benefício no metabolismo energético. Ela vai ter a ação de mobilizar as células de gordura que estão nos nossos adipócitos, ou seja, desprender elas, levar pela corrente sanguínea para as nossas células, para os nossos órgãos utilizarem como fonte de energia, como fonte energética. No caso, ela é como táxi das gorduras dos adipócitos para levar para as células utilizarem como fonte de energia. Ou seja, ela é transportadora nesse ciclo do metabolismo energético, enquanto a coenzima Q10, ela vai ter ação na célula, potencializando os efeitos, as funções mitocondriais para utilizar essa gordura como energia. Porque, assim, a L-carnitina é necessária para levar essa gordura para ser utilizada como energia, e a coenzima Q10 e o magnésio é necessário para converter essa gordura em energia. Se eles dois estiverem deficientes, a gordura será mobilizada pela corrente sanguínea, só que não vai ter a sua utilização adequada, a sua utilização devida. Então, a L-carnitina é fundamental nessa parte do processo. A L-carnitina também é responsável para transportar os subprodutos gerados, né, dessa conversão, dessa transformação das células de gordura nas células em energia para eliminação. Ou seja, as toxinas geradas dessa cadeia de reações, né, desses metabolismo vão ser transportados também pela L-carnitina para que possam ser eliminados do nosso organismo, ou expulsos, né, para não causarem malefícios para nós. E a L-carnitina também tem comprovação científica de que ela reduz, né, os danos cardíacos, prevenindo aí contra eventos cardíacos, não só eventos agudos, né, de infarto agudos do miocárdio, mas como infartos em geral, AVC, derrames, tromboses, enfim, qualquer problema que seja de saúde referente à parte cardiovascular, cardiorrespiratória, a L-carnitina tem ação como prevenção. Aquelas pessoas que também têm dores nas pernas, que têm dificuldade para caminhar, elas também sentirão benefícios com a suplementação de L-carnitina, isso porque a L-carnitina vai melhorar a circulação não só local no coração, mas a circulação periférica, ou seja, a circulação no resto de todo o corpo. Então a L-carnitina também vai melhorar a circulação sanguínea, melhorando aí a sensação de pernas cansadas que algumas pessoas têm, de perna pesada, chega no final do dia, tá com a perna pesada, tá com a perna inchada, a L-carnitina melhora esses quesitos também. A L-carnitina também é muito utilizada, né, por quem pratica musculação ou algum outro tipo de esporte, né, justamente por esses benefícios que nós já citamos, que ela facilita o transporte da gordura para ser usada como fonte de energia, mas também porque ela previne fadigas, fadigas musculares, fadigas articulares, ou seja, a pessoa consegue se esforçar mais e ter menos impacto no próprio organismo, ela vai ter menos dor muscular, dor articular pós-atividade física. Sem contar também que a L-carnitina também vai aumentar a resistência dessa pessoa, ou seja, a pessoa no geral vai demorar mais para ficar com fadiga, para ficar com alguma dor específica decorrente da atividade física. A L-carnitina também tem papel fundamental para melhorar a pressão sanguínea, né, a pressão arterial, e isso porque ela melhora, como já dito, a circulação, mas também porque ela tem uma ação de vasodilatar os vasos sanguíneos, ou seja, ela tem ação vasodilatadora. Isso propicia ter, além da melhor circulação, isso vai fazer com que chegue mais oxigênio e mais nutriente às células de todo o corpo, ou seja, todo o corpo vai se beneficiar com isso. De forma geral, ela também vai fornecer mais energia para o corpo dessa pessoa. Sendo assim, tendo dito tudo isto, ela vai melhorar a performance e o desempenho físico dessa pessoa, consequentemente também melhora o desempenho mental da pessoa, melhorando a sua memória ou seu raciocínio lógico. A pessoa vai ter mais facilidade para perder gordura, justamente por mobilizar em maiores quantidades a gordura já reservada, já armazenada para ser usada como fonte de energia. A L-carnitina também é necessária para o tratamento de esclerose múltipla, para você ter noção de quão benéfica ela realmente é para as pessoas. Ela contribui também na liberação e na síntese da dopamina no nosso organismo, entre outros neurotransmissores, da acetilcolina também é fundamental, não só para a saúde mental, mas para várias outras funções no nosso organismo. Sendo assim, ela já tem a ação comprovada de que ela previne também o mal de Alzheimer, ajuda a combater, ajuda no tratamento de quem já tem, justamente por isso ela estimula o nascimento de novos neurônios, estimula a conexão mais profunda entre os neurônios que já existem. Então, de forma geral, ela vai melhorar em vários aspectos da saúde mental e neurológica. Ela aprimora a capacidade de aprendizagem de uma pessoa, melhorando a memória de curva de longo prazo. Também já foi demonstrado em alguns estudos que, no geral, ela melhora a disposição de uma pessoa por volta de 50%, algumas são mais, outras são menos, mas ela melhora a disposição em algum grau, em qualquer pessoa que fizer uso dessa substância, desse nutriente. A L-carnitina também já foi comprovada como uma melhoria na qualidade do sono. As pessoas que suplementam a L-carnitina têm a sua qualidade de sono melhorada, potencializada, precisando dormir menos para ter o mesmo nível de descanso, de reparo, de causas regenerativas dentro do próprio organismo. Então, ela melhora vários aspectos da saúde. Algumas pessoas, inclusive, utilizam a L-carnitina também para aumentar a fluência verbal. Pessoas que vão palestrar, que são palestrantes ou que, enfim, vão dar uma aula, precisam de maior fluência verbal, precisam estar realmente com uma coordenata motora, não só de gestos, mas de fala, no máximo da eficiência, na perfeita eficiência, digamos assim, também fazem uso da L-carnitina para ter esses benefícios. Então, como dito, a L-carnitina é um aminoácido derivado da carne, da proteína da carne, que o nosso próprio corpo consegue produzir através de alguns nutrientes, mas que, conforme a idade vai passando, essa produção vai ficando cada vez menor, e, no entanto, a necessidade é cada vez maior. Então, por isso, depois dos 30, 40, 50 anos para mais, a necessidade aumenta esse nutriente, com certeza, a suplementação dele, de forma bem adequada, inteligente, realmente vai trazer benefícios para quem for usar. Então, de forma geral, esses são os benefícios principais da L-carnitina. Acredito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber os próximos vídeos, dê seu like, dê seu deslike se você não gostou, e me dê seu comentário também, seu feedback, para saber o que eu posso estar melhorando, sugestão de vídeo que vocês querem que eu grave também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, e, especialmente, se tem algum problema cardiovascular, cardiorrespiratório, porque, como dito, ela é um dos nutrientes pilares da solução Sinatra, que já tirou milhares de pessoas da fila de transparante e de outros problemas de tratamento de saúde do coração, ok? Mas, basicamente, é isso. Sucesso e uma saúde de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho